bombástico traz para vocês melo dando dicas para gestões então acompanhe esse vídeo até o final e não se esqueça de se inscrever no nosso canal sumi mas quem é vivo sempre aparece estamos aqui de volta 2.0 chegou de viagem o bezinho da minha vida tá com muita saudade de você lua eu também estava bebezinho com muita saudade de você e do bielzinho e o gabrielzinho falou assim que saudade do papai eu falei o papai já está voltando esse negócio verde que você está tomando aqui é bom é o meu suquinho verde é de hortelã esse suco aqui é muito bom suco verde para não dar anemia gestacional da gestação e estamos por aqui agora atualizações e agora a gente vai ver um netflix sim a gente vai ver um netflix e ficar relaxadinhos e ligar o difusorzinho pode beijar porque tem criança que assiste pode só um beijinho galera então é isso já jantamos já tomei meu banho fiz minha rotina noturna de skin care escovei meus dentes estou aqui prontinho para dormir só estou passando para desejar uma boa noite para vocês durmam com Deus com os os dedinhos espero que vocês tenham uma noite tranquila e muito abençoada de sono até amanhã então é isso já jantamos já tomei meu banho fiz minha rotina noturna de skin care escovei meus dentes estou aqui prontinho para dormir só estou passando para desejar uma boa noite para vocês durmam com Deus com os dedinhos espero que vocês tenham uma noite tranquila e muito abençoada de sono até amanhã beijo 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 A gente abri com chave de ouro provador de hoje, eu trouxe essa peça que a Moda tá falando muito sobre, que é essa pegada Barbie Cor, né? E aí pra dar uma quebrada nesse rosa bem pink, eu coloquei uma bota branca, coloquei as barras da calça por dentro pra dar esse efeito balão, que a Moda também tá falando bastante sobre isso. Essa calça, ela tem o cos mais baixo, tem uma certa fluidez, porque ela é bem largona, ó, então fica bem confortável. Eu inclusive viajaria com esse look, esse moletinho também, bem soltinho, bem confortável. Coloquei mostrando um pedacinho da barriguinha pra mostrar o Gabriel, pro Gabriel fazer parte desse momento, desse look incrível. E, gente, sério, eu achei que esse look trouxe muito da moda, fala muito sobre moda, muito chique, principalmente por casar as duas peças super bem. A segunda escolha de hoje são essas combinações de uma calça off com essa blusa verde. Ela é mais curtinha mesmo, tem essas duas tiras que eu amarrei pra trás, porém dá pra brincar bastante, dá pra trazer aqui pra cima, amarrar em cima, dá pra deixar mais solto, que ficaria uma pegada bem legal também. Essa calça em off combina pra usar com outros tipos de blusa também, uma t-shirt, ficaria bem legal, mas eu escolhi com essa blusa verde. A manguinha dela é bem soltinha, mais bufante, trazendo mais uma leveza e um confortável pro look. A calça tem uns brilhinhos que eu não sei se vai dar pra ver agora, porque a luz tá bem clara, mas acredito que numa noite ficaria lindo e brilharia bastante. Aquele brilho, assim, que não é aquela coisa muito estourada, um negócio mais discreto, sabe? Bem mais chique. Joguei um coturno, porque é um look versátil, né? Um look bem despojado e achei que ficou incrivelmente perfeito. Agora vamos a esse look aqui, que fala muito sobre a personalidade da marca ITS, exatamente por ser um all jeans. Essa calça tem a pegada destroyer, o que deixa bem chique o look. Achei legal que eles tiveram o cuidado de fazer a calça forrada por dentro, ou seja, quando a gente agachar, não vai aparecer parte da pele da gente, deixa bem confortável. Ela tem esse recorte estilo americano também, com o cos bem baixo, mostrando um pedacinho da barriga. Esse cropped aqui, muito legal, porque ele tem essa parte aqui, ó, atrás, que dá sustentabilidade pros seios. Aqui embaixo também tem, segurando bastante. Então achei ele bem bonito. E também porque ele veio numa lavagem mais clara, quebrando esse jeans de lavagem mais escuro, que é o da jaqueta e o da calça. A jaqueta também, na pegada destroyer, gostei muito dessa peça e achei ela bem cara de americana. Usaria super pra um jantar, por exemplo. Mais um look super especial, e eu quero começar falando sobre essa flare, que ela tá com a lavagem bem escura, então ela traz um peso pro look. Ela vem com esse cintinho na própria calça embutido, tá? Ou seja, bem prático. Essa t-shirt, levezinha, super gostosa, ó. A manguinha dela é curta, então dá pra você usar com sobreposição de outras também. Amarrei ela aqui de ladinho, porque achei que ficou bacana pra mostrar o cinto. Esse blazer, totalmente novo jeans, pra mim ele fala por si só. Essa peça aqui, ela não precisa de muito discurso, tá? É uma peça totalmente bordada à mão. Também traz um peso pro look, e a moda tá falando bastante ultimamente sobre esses jeans no estilo mais pesado. Então aqui eu trouxe essa peça de um jeans bem pesado, a calça também, e eu achei lindo de morrer. E pra gente finalizar o provador de hoje com chave de ouro, assim como a gente abriu, não poderia faltar um look ao black, que eu sei que cai no gosto de todo mundo e todo mundo usa. Quero começar falando sobre essa túnica em camurça. Ela tem apenas um botão aqui na gola, então deixa esse espacinho aberto, achei bem legal. Tem dois botões aqui nos pulsos de cor diferente, pra dar um charmezinho também, quebrar esse pretão. Embaixo, eu optei por colocar com uma saia, uma mini saia preta, over. Ela tem dois bolsos aqui, ó, que são frontal. Achei bem legal, apesar que a túnica tá quase tampando ela toda. Mas gostei da proposta de mostrar a barrinha aqui, ó, ela tem esses cortezinhos assim, ó. Bem legal. Coloquei com um couturno preto, pra ficar realmente ao black, toda de preto. Achei bem confortável esse look e com certeza usaria pra um passeio à tarde, por exemplo. Sumi, mas quem é vivo sempre aparece. Estamos aqui de volta, 2.0. Chegou de viagem, o bezinho da minha vida. Estava com muita saudade de você, Luia. Eu também estava, bebezinho, com muita saudade de você. Eu também estava, bebezinho, com muita saudade de você. Eu também estava, bebezinho, com muita saudade de você.